Mariane, 29 anos. Essa jovem foi encontrada morta hoje de manhã no banheiro da casa do ex-companheiro dela no bairro Bela Vista, em Leopoldina, na zona da mata. Mas a polícia só chegou até o corpo porque o próprio suspeito, que tem a mesma idade da vítima, confessou o crime. Ele matou a facadas durante a madrugada e, em seguida, correu para a delegacia para se entregar. E não é só isso. Para vocês terem uma ideia, até a irmã desse homem já havia feito um apelo nas redes sociais para que ele fosse preso. A família tem medo dele. Mas não é para menos. Esse homem já tinha matado uma outra pessoa há quatro anos, segundo o que ele contou para a polícia e a própria família falou. E ele ainda é suspeito de ter matado mais gente porque a própria irmã o acusa de ter matado uma terceira pessoa. Então, a primeira reportagem de hoje do Cidade Alerta é com a Lúcia Ribeiro sobre esse caso. Mais um feminicídio. Dessa vez, em Leopoldina, na Zona da Mata. Põe no Cidade. Mariane Telles Teodoro dos Reis, 29 anos. Essa jovem, que ainda tinha muitos sonhos pela frente, teve a vida interrompida na madrugada desta quarta-feira. Ela foi morta dentro da casa do ex-companheiro, em Leopoldina, na Zona da Mata. O principal suspeito, o próprio ex-namorado, um homem de 29 anos. Depois de cometer o crime, esse homem procurou uma delegacia e contou aos policiais que tinha acabado de matar a ex-namorada. Ele também disse que tinha chamado a Mariane até a casa dele para que os dois pudessem conversar e reatar o namoro. Mas que durante essa conversa, os dois acabaram brigando. Ele ainda disse para esses policiais que foi a Mariane que pegou um facão e partiu para cima dele para atacá-lo e que ele teria apenas revidado a esse ataque. Depois dessa confissão, os PMs foram até a casa indicada pelo suspeito, no bairro Bela Vista. E encontraram o corpo de Mariane caído no banheiro do imóvel. Muitos amigos e parentes, assim que receberam a informação da morte da jovem, foram para a porta do necrotério. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, na delegacia, durante depoimento, esse homem ainda teria confessado um outro homicídio. Esse crime foi no dia 28 de junho de 2018. Na ocasião, esse homem teria matado o próprio primo. Na época desse outro homicídio, quatro anos atrás, uma irmã dos suspeitos usou as redes sociais para divulgar um vídeo pedindo ajuda para que o irmão fosse preso. Estou pedindo ajuda para vocês. Compartilhem esse vídeo. Meu irmão matou o seu Carlinho, matou o meu primo Kevin. Ele vai me matar. Me ajudem. Nesse mesmo vídeo, Raiane também temia pela vida de Mariane. Vamos matar a Mariane. Esse esposa dele me ajuda e ajudei ela. Compartilhem esse vídeo. A gente vai morrer. Ele veio com arma para nos matar. O relacionamento do casal foi marcado por idas e vindas e muitas brigas. Ele parecia ter um amor doentio por ela, mesmo não estando juntos. O homem usou o perfil do Facebook para demonstrar amor eterno por Mariane. Assim que ficou sabendo do assassinato da ex-cunhada, Raiane foi para a porta da delegacia. Ela falou que horas antes do crime, ela ainda teria dado um conselho para Mariane. Ele sempre latia nela, sempre. Ela não tinha vergonha de pegar, voltava. Eu sempre dava conselho para ela. Ontem mesmo, eu dei conselho para ela, para ela poder não ir na casa dele. Ela pegou de madrugada e foi. Ela também comentou sobre a reação das pessoas quando viram o vídeo gravado por ela, em 2018. A pessoa ainda zoou, ainda disse. E é uma coisa séria, entendeu? Para as pessoas estarem zoando, entendeu? É uma coisa séria para vocês verem o que ele... Ele mesmo confessou o que ele fez com esse rapaz, que é meu primo, e veio aqui hoje confessar o que ele fez com a ex-namorada dele. Ainda de acordo com Raiane, o irmão dela já foi preso várias vezes. Foi preso tendendo droga e essas coisas. Sempre foi um monstro na nossa família, entendeu? Já tentou matar meu pai, com meu filho. Raiane agora só tem um desejo, que o irmão permaneça preso. Tirar a vida de uma mulher por ela, entendeu? Não aceitar voltar, alguma coisa assim. Isso não justifica uma pessoa tirar a vida da outra. De maneira alguma. Ao que tudo indica, mais um caso daquele homem, que a gente está acostumado a mostrar sempre, infelizmente, mais um caso daquele tipo de homem possessivo, egoísta, ciumento, sabe? Que não aceita. Covarde. Que não aceita perder. Não aceita o término de relações. E ao que tudo indica, esse homem já de uma personalidade violenta há algum tempo, não entendo até o que ele estava fazendo na rua. Porque se ele já matou uma outra pessoa lá atrás, segundo a irmã, já matou inclusive duas pessoas lá atrás, por que esse cara até hoje não foi preso? Por que ele teve que confessar o crime agora para a polícia poder descobrir que aconteceu isso? Será que esses casos não foram investigados? Não sei. Não sei. Mas é estranho esse homem estar na rua. E infelizmente, a Mariane, ao que tudo indica, mais uma vez confiou na palavra dele. Como já tinha confiado várias outras vezes, ao voltar, ao reatar o relacionamento. Agora, ela confia na palavra dele, que a chama para conversar, e ela vai, e caminha até a casa dele, e na verdade ela caminha para a morte. Assassinada com golpes de faca. Esse homem está preso. E eu espero que a nossa justiça entenda a periculosidade que ele oferece para as pessoas. Eu espero que a nossa justiça entenda que esse homem a solta é um risco a todos, inclusive para a própria família dele. Porque como a irmã falou, ele ameaça todo mundo, ele já tentou matar o pai, ele já ameaçou a irmã, ele já matou um parente, ele agora matou a ex-companheira. Ou seja, é um homem que não tem limites. É um homem de uma mente criminosa, que resolve tudo da maneira como bem entende. Ou seja, matando. É um homem que deve ficar preso. Que deve ficar preso o máximo que puder. Se for possível, até o resto da vida. Porque, no meu modo de ver, não há outra solução. Se sair, ele vai continuar matando. A gente vai continuar nesse caso, vamos acompanhar essa história e amanhã, certamente, no Balanço Geral, nós teremos já mais detalhes sobre tudo isso. E aí E aí